Você pega esse concurso Que o presidente do Supremo Criou aí Um exame para candidatos a juízes Que ele não inclui o direito trabalhista Pois é Tanto que não à toa O Supremo hoje Que tem desempenhado um importante Relevante e positivo papel Na defesa da democracia E dos direitos políticos da cidadania Tem sido um poder desconstituinte Dos direitos sociais e trabalhistas Pior do que a reforma legislativa O Supremo tem que ser indagado Sobre isso pela sociedade Ele está degenerando a Constituição Federal No campo dos direitos sociais Isso é grave Nós estamos um terço da população Você sabe disso melhor que eu Você é um grande economista Nós temos 30% da nossa população passando fome Mais da metade insegurança alimentar Os direitos sociais estão sendo degenerados Na interpretação que o judiciário tem E isso é colhido por esse tipo de paradigma Que eu falei Essa semana um promotor no Paraná Não à toa Paraná Foi punido com uma pena grave Que é o afastamento compulsório da carreira Do cargo que ele ocupa Foi punido porque aplicou A jurisprudência do STJ e a Constituição Porque aplicou o que o STJ tem decidido Que é de acordo com a Constituição Foi punido por isso Foi punido por isso Foi punido com a segunda pena mais grave Que é a na lei E o pior não é só a punição dele Que já é trágico Porque é um ser humano Que está cumprindo o seu papel E sofre esse tipo de consequência O Apio aconteceu a mesma coisa O Juiz Apio Que quase foi punido A gente conseguiu dar uma contornada Mas conseguimos dar mais ou menos Ele foi afastado da vara que ele estava Na prática é isso Quer dizer E isso por quê? Porque o sistema de justiça Resiste à Constituição Agora cá para nós Quando vem o presidente do Supremo E fala Vem com esse neoconstitucionalismo aí E fala Não, o que nós defendemos Não é coisa de esquerda ou direita É aquilo que é civilizatório Como? Ele vai decidir o que é civilizatório Independente da Constituição Independentemente Não, é que eu acho que ele pode falar Que é civilizatório O que está previsto na Constituição Mas ele quando decide questões de direito penal Não decide de forma civilizada Não decidiu assim na Lava Jato Não decidiu nessas questões Ele quando decide de direitos sociais Está indo com outra coisa Veja A Constituição brasileira Não decide Não determina apenas o combate à miséria Que ela determina Não determina apenas o combate à miséria Ela determina também A redução da desigualdade social Ou seja, a justiça social Justiça social não é um conceito liberal Você sabe disso Existem liberais Milton Friedman, por exemplo Que propõe o combate à miséria O chamado imposto negativo Por exemplo, a proposta do Friedman Mas os liberais rejeitam a ideia de justiça social Pelo menos os liberais clássicos A nossa Constituição não é uma Constituição liberal clássica Ela é uma Constituição que estabelece um Estado social E isso o Supremo tem degenerado Não tem observado O próprio Supremo Que é o melhor tribunal que nós temos no país Isso nós estamos falando, gente Do melhor tribunal Conforme você for descendo na escala Você vai piorando a aplicação da Constituição Ao ponto de um promotor Ter que ser punido Porque aplicou a jurisprudência da STJ Que por sua vez aplica a Constituição Isso é trágico O que é 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 o que Obrigado.